Bom dia, boa tarde para todos, né? Gente, se você entrou nesse vídeo, você quer saber qual é o motivo dessas frissuras em 45 graus, né gente? Essas frissuras aqui, gente, em 45 graus, né, que ela ocorre aqui, ó, é simplesmente, gente, por falta disso aqui, pessoal, ó, numa contra-viga, certo? Isso aqui, gente, numa obra, isso é obrigatório, né? Às vezes tem pessoas que estão construindo, não quer fazer porque vai gastar a mais, mas gasta pouco a mais, né, gente? Isso aqui não é do outro mundo, não, né? A gente coloca aqui uma treliça mesmo, né, e isso ali é rapidinho de fazer a pluma encher, certo, pessoal? O motivo disso acontecer, gente, isso acontece a vez, gente, até pelo abalo, e a estrutura da obra recebe esse abalo, aí como ela tem essa aqui, essa parte aqui que está, assim, tem rádio, pessoal? É onde ela vai responder, gente, é na hora que a frissura aparece. Então, pessoal, o jeito de evitar essas coisas é fazer isso aqui, né, ó, certo? É fazer a contra-viga, gente, certo? Isso não é dinheiro do outro mundo, né, a ver as pessoas querem economizar mais e termina deixando sua obra com esse defeito, né? Pra mim eu considero um defeito porque o certo, o correto, a engenharia fala que a gente tem que ter a contra-viga, né, gente? A medida, pessoal, é até 50 centímetros, já está valendo, entendeu? Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho aproximadamente 70 centímetros, mas se for você deixar 50, pessoal, já está suficiente, certo? Então, a vez as pessoas pensam que foi a obra que você deu, mas não é, pessoal. Qualquer abalo que a obra cedir, ela responde aqui, ó. Porque a primeira, pessoal, tem uma janela aqui de 1,80m, né, certo, pessoal? Qualquer abalo que essa obra cedir, gente, ela responde aqui, ó, certo? Aí essa contra-viga, gente, ela impede que isso aconteça, certo? Porque ela não vai fazer aqui, pessoal, porque tem toda essa alvenaria aqui. Então a gente tem que ter, né, fazer um transpasso aqui pelo menos de 50 centímetros, gente, né? Queria dar essa dica pra vocês hoje, certo, pessoal? Você gostou do vídeo, gostou da dica, né? Dá um like aí. Você é novo, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva aí, certo, pessoal? Então, essa é a dica de hoje, certo? Vou entrar nesse vídeo aí pra tirar muita dúvida. E ainda tem gente que ainda tem dúvida e queria saber por que essa contra-viga embaixo. Não é simplesmente por isso, pessoal. Pra evitar a frissura ali em 45 graus, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.